É chão carneiro, é chão carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Não perde um truque e sempre dá um passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir encontrar com chão carneiro A vir também vai lir com chão carneiro A vir agora é chão carneiro Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.